oi oi queridas eu sou a Cris e hoje eu vou fazer uma base com efeito mate ou pelo menos eu vou tentar fazer eu nunca tentei fazer isso antes é um teste agora eu tenho essa base aqui que é da Colors e ela seria ideal para pele oleosa porque como diz aqui ela é não oleosa mas ela tem uma textura muito oleosa eu comprei essa base inclusive para fazer vídeos porque ela é bem baratinha foi bem baratinha eu não lembro quanto mas eu comprei ela exclusivamente para isso só para gravar vídeos mesmo tirar fotos sem a necessidade de ser aquela super base que vai durar o dia inteiro agora apesar de dizer que ela não é oleosa mas como eu falei ela tem uma textura que quando você coloca na mão coloca no rosto se sente aquela textura meio gordurosa quando eu passo no rosto e eu passo com a mão mesmo ela o rosto e os dedos ficam bem escorregadios e fica muito muito brilhosa na pele a pele fica mais brilhante do que no normal fica muito brilhosa parece que tá super oleosa a pele e você tem que carregar muito na no pó para poder diminuir e mesmo assim não diminui completamente ainda fica muito brilhante a pele quando você vai passar maquiagem a pele tem que estar bem limpinha né você lava a pele para ficar sem nenhuma oleosidade aí quando aplica essa base pronto nem parece que você limpou a pele nem parece que ela está sem oleosidade eu lembrei de uma receita que existe de base hd é a base com pó e uma colherzinha de bepantol então eu pensei essa receita pode funcionar porque o que eu quero é deixar a base com efeito mate deixar ela mais sequinha e também ela tem uma cobertura melhor porque ela tem uma cobertura muito fraca ela não cobre manchas ela tem uma cobertura bem leve diferente da base de america que eu uso então a cobertura mais pesada ela cobre mesmo as manchas e imperfeições essa aqui não as mães ficam bem aparentes tem que usar o corretivo e o da Mary Kay não é nem sempre eu preciso usar o corretivo o que deixa mais complicado a maquiagem porque eu tenho que usar muito corretivo para poder corrigir que ela não faz muito efeito não é mais uniformizar a pele mesmo sim com um pouco impacto também der essa ajuda na hora de do acabamento da um acabamento melhor uma cobertura melhor então vai ser perfeito esse pó é o pó da yes cosmetics eu não gostei também muito dele então vai ser dois produtos que eu gostei muito para ver se dá algo melhor eu achei ele uma cobertura também muito fraca além da cor também que eu achei que ficou um pouco clara para o meu tom de pele mas a cor desse dessa base era um pouco mais escura do que o meu tom de pele ou então eu acho que vai ficar legal esse tom aqui mais claro com esse mais escuro então vai dar acaba dando um tom mais ideal eu vou colocar toda essa base aqui dentro do copinho também tem outra coisa que ele já tava quebrado ele quebrou a caiu uma vez quebrou pronto o espelho dele aqui embaixo mas eu montei pra me desfazer logo desse desse pó e apesar desse pó ser mais claro do que a minha pele ele é o tom médio se eu não me engano só não tem muitas não tem muitas reflexões de tons pelo menos não é para que eu comprei coloquei já uma parte e vou misturar para ver como é que fica você precisa de mais coloquei um pouco aqui da base normal para vocês verem o brilho é isso aí minhas lindas deixe seu gostei em se inscreva no canal para receber mais dicas e nas redes sociais também tem muitas dicas rote big chili confere lá beijos